Rodrigo, o que vocês estão esperando já para esse jogo de domingo? Amanhã já acontece a viagem para Belém do Pará e o Botafogo cheio de expectativas para essa partida. Eu queria que você falasse sobre isso. A expectativa é grande, mas a gente vai com os pés no chão para lá porque vamos enfrentar muita dificuldade lá. Estaremos jogando na casa do adversário com o estádio com certeza lotado, enfrentaremos uma pressão muito grande. Então a gente tem que se preparar para isso, está muito concentrado e decisão é decidida nos detalhes. Então é ter atenção nisso aí. O Botafogo, claro que um pontinho, leva o time para a grande final. Marcelo Viga já conversou com vocês sobre como segurar esse caldeirão lá no Mangueirão? Ele já conversou com a gente essa semana, hoje a gente vai ter um vídeo aí, vai ter mais uma conversa. Mas eu acho que a torcida deles vai colocar pressão, mas eles não entram em campo. Então a gente está ciente disso aí, a equipe do Remo tem muita qualidade e nesse jogo da volta com certeza eles vão vir para cima para buscar o resultado. E a gente tem que estar preparado para enfrentar isso aí. Cara, eu sei que vocês não tem nada com isso tudo, mas hoje explodiu uma notícia com relação ao goleiro Andrei, que está sendo acusado de assédio sexual no Canadá durante os jogos pan-americanos, de uma garota de 21 anos. Isso repercutiu de alguma forma entre vocês, jogadores aqui do Botafogo? Olha, essa notícia me pega de surpresa porque eu não estou sabendo, nem conversei com o Andrei ainda, nem vi ele hoje ainda. Então eu não estou sabendo de nada a respeito disso aí. Rodrigo, recentemente nos jogos de mata-mata, dependente da divisão, a gente tem visto jogos emocionantes. Como foi o jogo, não sei se você assistiu ou não, ontem entre Palmeiras e Fluminense, dos demais jogos da Copa do Brasil, Libertadores. São jogos emocionantes que levam a torcida ao campo e com exceção ao jogo do Santos e São Paulo que foi diferente. Você acredita que o jogo também contra o Remo vai ser um jogo emocionante, um jogo pegado, disputado, uma coisa diferente para vocês dentro do campo? Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso daí, porque numa decisão os dois times procuram buscar o resultado, porque não tem mais nada que interesse se não o resultado, principalmente nessa situação para o Remo, porque eles estão saindo atrás. Então vai ser um jogo, a gente espera um jogo muito difícil, muito complicado lá. E jogo de decisão mexe com a emoção, com o espírito dos jogadores. Então eu acho que o interessante é a gente estar preparado, concentrado nesse detalhe aí para poder entrar em campo bem e poder fazer uma grande partida lá contra o Remo e trazer a classificação para cá. Como todos sabem, talvez o Remo tenha a maior torcida da Série B junto com o Botafogo e tal. E no jogo contra o Crack em Catalão, vocês chegaram uma noite antes, teve aquele caso, lance de fuguetório lá. E agora o Botafogo vai viajar amanhã e o jogo é só no domingo. Vocês acreditam que vai ter algum tipo de reação da torcida do Remo lá, atrapalhando o sono de vocês? Alguma coisa em relação a isso? Olha, não se descarta essa possibilidade, porque eles vão fazer de tudo para atrapalhar a gente. Mas cabe a direção aí, o pessoal que está organizando a logística, a viagem da equipe, colocar num lugar legal lá para que a gente possa ter um bom descanso e ficar mais preparado para a partida. Dentro do campo, do gramado, falando de futebol, o Botafogo vai lá com uma vantagem e o Botafogo joga por uma bola, o Botafogo vai se expor um pouco. Como é que você acredita que o Botafogo tem que se portar em relação aos primeiros minutos da partida? Como a gente fez nas outras partidas de mata-mata, a gente sempre foi jogar para buscar o resultado, para buscar a vitória. Acho que se você for para buscar apenas um empate, você acaba perdendo o jogo. Então, a gente vai com certeza para lá jogar e buscar o resultado positivo, que dessa forma eu acredito que vai facilitar bastante para a gente. Rodrigo, passada praticamente duas semanas do acesso, talvez foi o jogo mais tenso do Botafogo do ano, até para vocês jogadores, porque valia realmente alguma coisa. Não que agora não valha, mas é uma passagem para uma final, mas todo mundo queria o acesso. Você acha que a concentração já voltou no nível do antes do jogo de São Caetano? O Botafogo vai para lá com o mesmo espírito? Enquanto São Caetano valia tudo, se precisasse ele pular na bola, fazer qualquer coisa ali, valia o acesso, que o Botafogo tão sonhava e tudo mais. O nível de concentração já é o mesmo ou você acha que as duas equipes baixaram a guarda um pouquinho? Não, eu acredito que o nível de concentração seja o mesmo, porque a gente está brigando pelo título também. Eu acho que o que acontece é que você tira um peso das costas, você dá uma certa relaxada, não que esteja desconcentrado. Mas na decisão onde envolvia o jogo do acesso, que era o São Caetano, é tudo muito tenso, você não pode errar, não é permitido erros, porque se você errar você joga um trabalho tudo por água abaixo. Então eu acho que agora a gente está concentrado sim, só que a gente tira um peso das costas, então você consegue jogar mais tranquilo. Você tem uma margem de erro, mas a gente está preparado e muito concentrado para que a gente possa buscar o título para o Botafogo. Com as duas equipes já na Série C do próximo ano, você acredita num jogo mais melhor do que aquele visto em São Caetano, onde equivalia o acesso, então o futebol não interessava tanto. Você acha que até por isso pode acontecer um jogo melhor tecnicamente lá no Mangueirão? Eu espero que sim. Aqui nós também fizemos uma grande partida aqui em Ribeirão e lá tenho certeza que não vai ser diferente. A equipe deles também com certeza vai se expor e a gente tem que estar atento para aproveitar esses detalhes aí e talvez encaixar um contra-ataque e poder matar o jogo.